Boa tarde a todos, eu Eliane de Araújo aqui com vocês pelas ondas da Vibe Mundial e hoje eu trouxe aqui o meu livro, olha, pra quem tá vendo pelo YouTube, né? Histórias para sua criança interior, que inclusive ele tá esgotado em breve a gente vai tá fazendo aí um relançamento e eu resolvi voltar a contar as histórias nos programas, né? que no passado eu contava, né? Era conhecida pelas historinhas, inclusive então eu vou pegar aqui a primeira historinha do livro que ela passa o ensinamento e depois nós vamos discorrendo sobre a filosofia dele, tá bom? do meu lado aqui a Tainá, né? que vai falar um pouquinho do turismo, das viagens também é minha filha vou te entrevistar hoje, Tainá, hein? prepara então, pessoal, essa historinha chama A Cor Vermelha e fala sobre as diferenças e diz assim íris era um arco grande e colorido suas cores brilhantes ocupavam de maneira ordenada cada qual o seu lugar um dia, uma das cores disse eu sou, sem dúvida, a cor mais importante e bela da natureza sou responsável pela cor do sangue o vermelho, que dá vida aos seres da terra sou a primeira cor e a mais importante a cor verde, com seu bom senso de sempre o vermelho, que lhe é peculiar, falou todo vermelho, água, céu, terra, tudo, tudo vermelho que cansativo seria vermelho ficou revoltado e disse cansativo nada, o mundo seria lindo, quer ver? vermelho, vermelho, então, usou toda a sua força e foi pintando tudo com a cor vermelha os carros, as pessoas, as árvores, o céu, tudo por algum tempo, vermelho ficou muito feliz porém, passado um período, ele começou a entrar em depressão pois afinal, ele queria ser tão importante que acabou destruindo todas as outras cores para poder aparecer e agora que tudo, absolutamente tudo era vermelho quem é que iria notá-lo? quem iria admirá-lo, apreciá-lo? o mundo, então, ficou sem graça vermelho, sentiu falta do contraste ele entendeu que era justamente o contraste das outras cores que fazia com que ele se tornasse belo solitário, vermelho chorou até suas lágrimas vermelhas tornaram-se invisíveis no meio de tanta cor vermelha envergonhado vermelho entendeu que o criador foi muito sábio e fez tudo certo ao criar as diferenças as diferenças colocando cada cor no seu devido lugar então, essa historinha trazendo o ensinamento que todos temos uma missão especial na vida é preciso valorizá-la e saber que as diferenças devem ser respeitadas então, essa historinha, a cor vermelha falando sobre a individualidade do meu livro aqui, histórias para sua criança interior são todas histórias, assim, originais por quê? porque cada ser é único e não há uma pessoa igual a outra e o que acontece essa história nos mostra sobre a competição você vê que ele estava competindo com as outras cores querendo eliminá-las para só ele aparecer e aí, né, o mundo ficou triste sem graça por causa do contraste e assim, e nós? será que nós respeitamos as diferenças? será que nós respeitamos a diversidade? as nuances? porque mesmo na cor vermelha tem várias nuances, né? o vermelho com branco e puxa para o rosa tem vermelho mais escuro ok? então, valorizar a nós mesmos, sim querendo muitas vezes termos destaque na vida mas nem por isso precisamos podemos apagar eliminar as outras cores como eu digo sempre o céu, ele é bonito porque as estrelinhas brilham juntas então, você tem o seu brilho no céu no cosmos na vida mas o seu irmão o seu colega também tem o seu brilho a sua posição assim como as estrelas os planetas cada qual cabe o seu lugar então, tem espaço para todas as pessoas no mundo, né? tem até um exercício que eu me lembro bem que eu fiz um curso faz tempo com o doutor Lair Ribeiro, né? e um dos exercícios era assim presencial ele era um salão grande devia ter umas 80 pessoas e aí ele falou assim eu quero agora que todos vocês se movimentem qualquer direção é a direção certa não tem uma direção né? se movimentem nesse salão mas e começa aí o pessoal começou a se movimentar mais rápido mais rápido mais rápido e aí você imagina 80 pessoas num salão que não era tão grande mas era o suficiente elas não se esbarravam aí depois que terminou isso daí a gente passava por um passava por outro dava risada aqui, né? era aquela uma energia boa ele falou assim viu? no mundo tem lugar pra todos cabe cada qual encontrar a sua posição e o seu lugar e eu sempre me lembro disso tanto que eu tô passando isso aqui pra vocês não é? então sempre tem um lugar que te compete no mundo né? tanto que essa filosofia faz parte até do meu primeiro livro que é o Liberdade de Ser onde eu digo que como um quebra-cabeça na vida você é uma das peças que tem as suas diferenças únicas e cabe a você descobrir o seu lugar na vida até eu digo se todos ao seu redor forem vermelhos você tem o direito de ser verde cor de laranja e cor de abóbora então isso que é o bonito da vida é a individualidade na diversidade mesmo as plantas você vê uma orquídea ou mesmo uma violeta elas uma tem uma tonalidade outra tem outra tem uma orquídea que tá toda florida outra tá abrindo o botão agora elas são diferentes você tem plantinha em casa aí você percebe então a natureza apesar de ter uma inteligência coletiva tem também uma uma inteligência individual ainda mais os seres humanos precisamos entender qual é a nossa real natureza os nossos dons os nossos talentos e nos colocar na posição certa na vida se você tem um dom procure atuar na vida dentro do seu dom e contrate e contrate pessoas que tenham dons diferentes do seu pra te assessorar porque senão no seu lugar que é o lugar do seu dom principal fica um vazio e você ocupando um lugar que não é muito seu e as coisas não vão dar muito certo diga a Disney pra quem viu o documentário do Disney que quando ele começou a empresa dele faliu acho que não foi só uma vez por quê? porque ele tava no papel do administrativo até ele pegar o irmão dele e chamar o irmão pra cuidar da contabilidade administração Disney pôde ser Disney foi o sucesso que foi e dentro até de um trabalho de autoconhecimento quem me conhece aqui da rádio sabe eu trabalho com a numerologia eu sou bacharel em matemática também da área de TI mas estudo essa área metafísica desde os 12 anos e faz tempo viu? faz tempo e aí foi natural eu que gosto de matemática dessa área também estudar a numerologia e qual que é o objetivo maior do mapa? saber quais são os seus dons e talentos únicos e colocar você a favor de você mesmo desenvolvendo os seus dons e talentos eu tenho talento pra isso não vou ficar forçando a barra pra outra área esse é meu dom é isso que flui então inclusive pra quem fizer o mapa numerológico é comigo né Eliane de Araújo eu mando por e-mail arquivo PDF né eu tô agora integrando além do mapa onde já vem o número do seu nome o número do coração que é o número da motivação os ciclos de vida a vibração do ano pros próximos 5 anos dentro do ciclo de 9 anos sugestões e assinatura que muita gente já fez o mapa conhece que tem umas 36, 42 páginas né que serve pra vida toda porque o mapa é feito com seu nome original que tá na certidão de nascimento e a data de nascimento então isso não muda ok mas eu tô agregando agora nesse trabalho um trabalho novo que é de análise comportamental que aí eu vou fazer seu mapa vou te mandar um e-mail que vai ser um teste que você vai responder análise comportamental baseado nessas respostas vai gerar um outro relatório que vai falar dentro dos 4 tipos de inteligências aliás tá inspirado no mapa da mente qual é o teu né existem 4 tipos de inteligência básicos que é o comunicador o analítico o planejador e o executivo o executor ok então existe uma prioridade nessa ordem o meu né eu fiz recentemente o meu dá o comunicador é claro né tô aqui na rádio escrevo livros né gosto de falar gosto de pessoas depois tá o executor né eu tenho uma empresa eu sou empresária depois tá o planejador e o analítico o analítico é que vê detalhes gente eu não sou de ver detalhes eu não vejo as folhas da árvore eu vejo a floresta eu gosto de ver os passarinhos cantando é outro tipo de inteligência e agora até com os meus funcionários eu tô aplicando o teste e colocando eles no lugar certo porque eu já vi que não adianta né forçar a natureza né inclusive caso você tenha interesse né de adquirir o mapa numerológico com análise comportamental você pode ver as informações do nosso site o conscienciacosmica.com.br ou me mandar um um whatsapp tá no espaço consciência cósmica que é o 1196-749-3970 96-749-3970 aí eu sou assim solicito mais informações sobre o mapa da Eliane mapa numerológico eu te mando o link onde tem tudo detalhado né e como funciona mas é muito interessante gente quem me conhece bota fé sabe que eu pesquiso muito né antes de trazer uma novidade pra vocês essa análise comportamental me deixou assim de queixo caído inclusive a Tainá fez a Tainá a Tainá é minha filha né pode falar boa tarde gente tudo bem feriado hoje né feriado nós aqui trabalhando passeando já fomos no shopping fizemos comprinhos o que você achou da análise comportamental eu achei muito bom a gente deu literalmente o oposto um do outro eu e a Tainá somos complementares olha que lindo o que o meu deu super baixo quase zero o dela deu top né que é o analítico o analítico a Tainá vê a folha da árvore e vê até a Joaninha que tá na folha desde criança daí eu falo olha a Joaninha que bonitinha eu falo da árvore que árvore não vi nem a árvore e a gente até fez dos funcionários a gente fez e cada um deu um que é engraçado e a gente que já os conhece até falou fulano vai dar esse fulano vai dar aquilo né foi batata então é bem legal pra gente se autoconhecer às vezes até profissionalmente às vezes pessoalmente mesmo se você às vezes é executor você é de um jeito pra lidar com as pessoas se relacionar pra fazer as coisas se você é analítico você já é de outro se você é comunicador se você é de outro então vai falando que você é focado que você não é o que você é bom é uma análise de autoconhecimento até um tanto vocacional viu e aliás um excelente presente de Natal pra você dar pra pessoa o que eu vou dar pra tal pessoa é uma sugestão e pros jovens também sabe o pessoal que tá estudando é bacana então numerologia com análise comportamental e normalmente a gente tem dois dois o que? dois principais e daí eles tem um nome quando eles se juntam e daí a partir desse daí falam suas profissões suas vocações o que você é bom o que você não é se você gosta de cuidar das pessoas se você gosta de mais de engenharia se você gosta de medicina ou ficar na sua de ficar na sua ser mais introvertido então é bem legal de fazer esses testes a gente se conhece mais e ganha tempo na vida porque já se coloca na área certa também é e as novidades Tainá conta pra gente nossa que novidades você quer saber e em relação às viagens como é que tá Tainá tá fazendo faculdade de turismo agora e aí tá curtindo? ai eu tô gente é muito legal a faculdade vocês não tem noção e é muito bom porque você pode ver meu trabalho como a gente realiza na consciência cósmica pegando uma viagem a Tainá viaja desde os 5 meses de idade não, desde a barriga desde a barriga verdade verdade é quando eu ia pra São Toma das Letras o médico me proibiu de viajar com 3 meses de Tainá então temos quantos então o turismo já tem mais de 21 anos gente então é super confiável é super legal que é a idade dela é super divertido é e a gente faz tudo com muito carinho normalmente quem faz sou eu e mamis eu e Eliane a gente que faz tudo então às vezes a gente faz uma sacolinha de lanche a gente põe o lanchinho a gente põe o sanduichinho a gente põe as coisinhas com muito carinho com muito carinho pensa em cada um pensa em todo mundo pensa essa pessoa vai ficar com essa e tem muitos clientes queridos e a gente conhece já os clientes porque são mais de 20 anos e aí a gente às vezes vem um cliente você quer compartilhar o quarto porque às vezes essa pessoa fala assim eu não vou porque eu vou sozinha eu falei mas é uma oportunidade de você fazer amizades aí muitas vezes eu já conheço os clientes e falo assim essa pessoa eu falo pra Ternato essa pessoa combina com aquela essa cliente com aquela vão ser boas amigas nossa ai sei lá quem vai que legal que legal então é uma grande família cósmica né é uma família cósmica gostei gostei da família cósmica mas é e o conceito o céu é bonito porque as estrelinhas brilham juntas e as estrelinhas são a nossa constelação a nossa constelação formada pelos clientes pela equipe por nós por todos e quando eu digo no ônibus gente não tem ninguém de salto alto aqui pelo menos eu não nem gosto hoje eu toco um pouquinho gente não tá muito alto e o bacana do ecoturismo também eu tenho só que é um ajuda o outro ali não tem assim quem é não importa a profissão é tudo gente como a gente e às vezes tem que dar a mão pra ajudar a pessoa aqui e ali nas cachoeiras é também e isso é muito legal porque gente tem quantos anos de turismo? olha tem mais de 20 começou em 99 e 2000 uns 23 20 e 23 anos quase 25 anos e isso criou uma comunidade muito bonita pessoal então sabe que é muito legal ver amigos que se formaram casais que se formaram é o que a gente mais ouve assim nossa Tainá como você cresceu eu lembro de você pequenininha nas viagens é mas casais que se formaram amizades que se formaram sim teve namoro nas viagens já teve que eu lembro que eu tava lá no Flávio engraçado que antes de entrar é verdade teve um casal que eles não se conheciam eu olhei pra um olhei pra outro tava longe no embarque eu falei esses dois vão ficar junto gente intuição pois eles começaram a namorar nessa viagem aí tava eu lá no Flávio no jantar e eles estavam do outro lado assim e juntinhos já aí eles falaram assim a gente começou a namorar eu falei assim vocês vão se casar e eles se casaram eles se casaram antes de eles se conhecerem né eu tenho um pouco disso esse olhar cupido cupido que fofo é então tem muita história pra contar tem muita história inclusive o Flávio a gente ainda vai lá e se tudo der certo a gente vai fazer uma viagem pro carnaval de 2024 em São Tomé das Letras em São Tomé das Letras na pausada do Flávio reformadíssima vamos trazer o Flávio aqui faz sempre que a gente não traz o Flávio ele é colecionador de brinquedos muito legal já passou na cultura acho que até no Fantástico e ele vende os brinquedos também nas feiras aqui do MASP dia domingo então tem várias coisinhas e várias pessoas só que a gente não vai no Flávio esse final de ano depois de vinte e poucos anos consecutivos porque ele tá reformando a fazenda a pausada a pandemia deu uma quebrada dos vinte anos consecutivos teve um mas aí foi tudo mas enfim então aí o Réveillon nós faremos ao invés de São Tomé em função disso faremos Cunha com lavandário que é uma delícia gente Cunha é muito legal e só tem umas três vagas viu gente é verdade então se você quiser quatro quatro vagas e aí gente Cunha é uma delícia é na serra então nesse calor aquela serra bate bastante vento sabe tem cachoeira tem cachoeira cachoeira do pimenta tem o lavandário que tem uma vista espetacular é coisa linda e vamos juntos né Nessa claro que a gente vai o melhor é sorvete lá de lavanda gente eu vou por causa do sorvete taurinho então além do Réveillon em Cunha nós teremos também agora no início de dezembro luzes de Natal em Olambra a gente vai fazer o circuito das águas com o circuito das águas paulistas com Águas Elendóia Monte Sião e Serra Negra no Hotel Panorama isso a gente vai ficar hospedado no Hotel Panorama e além disso a gente vai pra Olambra também ver as luzes de Natal tem a Expo Flora que é o maior festival da América Latina a gente já levou o grupo esse ano pra lá né e agora a gente vai levar de novo só que é uma exposição de flores de Natal então a gente vai levar esse grupo porque tem que ser à noite ai mas eu queria bater volta a gente vai chegar muito tarde porque tem que ser visto as luzes à noite né de dia não tem tanta graça e vai ser de 1 a 3 de dezembro então mais informações www.concienciacosmica.com.br clica em viagens ou 967493971 é 7 e 1 o final 1 é o turismo o final 0 é o espaço né então é isso obrigada Tatá de nada mamãe quer passar uma mensagem pessoal? eu vou pegar pode pegar uma do livro tem 4 minutos rapidinho ah pega as mensagens de cima talvez as frasezinhas olha então tá gente vamos pegar as nossas escolhas é que tecem o nosso destino e essas escolhas devem ser baseadas no equilíbrio e discernimento sem distorções o nome da historinha é o reflexo do livro histórias para sua criança interior de Eliane de Araújo é é muito interessante as nossas escolhas as nossas escolhas é que tecem o nosso destino então destino o que é destino que é livre-arbítrio como é que funciona isso? é isso dá tese de doutorado filosofia filosofia né eu penso assim vou bem rapidinho falar pra vocês ó eu vou te dar uma semente de milho e uma semente de feijão você vai escolher uma delas pra plantar escolhe uma milho milho ok então aí você hostilizou seu livre-arbítrio o destino é que vai nascer milho entendi não dá pra mudar o destino é aquilo que é imutável o livre-arbítrio é o espaço onde você pode escolher às vezes a vida pode te dar 5 sementes o livre-arbítrio cada uma mas o destino tem um caminho ali então são 5 destinos e você escolhe o seu pode ser como pode ter 2 como pode ter 1 às vezes Deus fala assim não, eu só tenho essa semente amiguinho aí entra o karma tem outras coisas não é? mas e essa escolha da semente pode ser a escolha de uma profissão e a escolha de um relacionamento às vezes tem você está sendo paquerada por duas pessoas já aconteceu? já? e de repente você escolhe ah não, vou me casar com fulano a partir da leão de China a alquimia o comportamento a química todas as histórias as interações vai ter algo determinado já mas você podia escolher não se relacionar ou não se relacionar com ninguém ou com outra pessoa como emprego também ah não, eu vou trabalhar por conta eu vou trabalhar naquela empresa a partir do momento que você fez a sua escolha que aí entra o livre-arbítrio quando é permitido o livre-arbítrio a partir daí eu diria que se traça um tanto destino porque já existe ali uma egrégora formada o livre-arbítrio são as oportunidades que aparecem na vida que a gente pode escolher entre elas a vida nos abre portas mas precisamos entrar tem gente que não entra porque acha que a porta está trancada é só abrir e às vezes ela está encostada não, às vezes está trancada mesmo às vezes não é para você mas às vezes ela está encostada e você diz ah não é para mim é bom demais para ser verdade e só estava encostada era só abrir era tirar o bubom do sofá e falar assim eu sei que posso eu sei que posso eu sei que posso tem uma história dessa né do qual? portas e janelas tem uma história no livro tem uma história no livro que fala exatamente isso às vezes a janela está trancada mas gente a porta está aberta então vamos entrar para a porta era uma pessoa que estava muito triste em depressão chorando muito e aí ele procurando uma saída batendo na parede mas porque ele chorava e estava todo marejado olhando para baixo ele não via que a porta estava do lado da parede e ele esmurrando a parede a porta lá tinha toda uma passagem então às vezes a gente gasta muita energia nessa coisa da depressão da tristeza quando se a gente enxugar as lágrimas olhar para a luz divina se conectar que lembra a passagem até de Jesus quando o barquinho estava afundando e Jesus fala ei olha para mim aí você consegue andar sobre as águas é por aí a metáfora do sal também olha para trás ah é da estátua de sal né não olha para trás que vai virar estátua de sal e às vezes a gente fica preso no passado né e congela a vida e com o futuro lindo pela frente com o futuro lindo pela frente né vamos deixar Deus sonhar por nós também eu falo que os sonhos sonhados por Deus podem ser maiores que os seus então deixa Deus agir para de querer ser controlador não estou falando isso para mim porque eu controlo demais sou muito controladora preciso melhorar né filha mas tudo tem solução é mamãe tem jeito tá bom gente obrigada pela audiência muita luz aí excelente feriado obrigada Tata de nada mamãe obrigada você por me trazer hoje me convidar tamo junto vamos ao sorvete agora vamos ao sorvete bem gostoso esse calor é só um sorvete né e muita luz pessoal né um beijo até a próxima tchau 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 Obrigado.